...jovens do TG de Arapiraca, oitenta atiradores! Estamos hoje em Arapiraca. Desfila comandado pelo primeiro sargento Maurício, seguido pela guarda, a bandeira nacional. Primeiro pelotão de atiradores, grupamento destaque dos combatentes do exército brasileiro, fanfarra, grupamento de choque e o segundo pelotão de atiradores. Vamos aplaudir Arapiraca! Esse é o tiro de guerra de Arapiraca! Orgulho da nossa cidade! Take-off. Home point updated. Oi? Oi, não é? Primeiro sargento Maurício! Seus comandados do TG! Esse é o TG! O tiro de guerra de Arapiraca! Vamos aplaudir, gente! O que é o TG? Seus comandados do TG! O que é o TG? 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 do interior. O Colégio da Polícia Militar do Interior, sediado em Arapiraca, é reconhecido dentre as demais unidades escolares do Estado de Aragoas, pelo resultado do trabalho desenvolvido em sala de aula, o qual proporciona aos alunos inúmeras medalhas e menções honrosas, como também diversas aprovações no Enem, do bairro Bom Sucesso em Arapiraca. Olha ele aí, vamos aplaudir Arapiraca, Colégio da Polícia Militar. Foi inaugurado em setembro de 2016, tendo sua primeira turma de terceiro ano formada em 2021. No ano de 2023, o Colégio da Polícia Militar do Interior, sediado em Arapiraca, teve sua estrutura administrativa modificada, sendo estruturada pelo decreto de organização básica da Polícia Militar de Aragoas. Tendo no comando, tenente coronel PM Luciano Felizardo, também subcomandante major PM James Marinho Vital, diretora pedagógica senhora Tatiana Lessa da Silva. Atendimento 800 alunos de ensino fundamental e médio. Número de professores, 37 professores militares e civis. Oposição da troca oficial pela condução do desfile, PM Thales Tomé de Souza Santos. Primeira, pilotão, primeira banda de música, CPM Interior, comandada pela aluna CPM, Janaína Vitória. Comandante dos alunos que desfilam, coronel aluno CPM, Luiz Antônio. Segundo, pilotão Estado Maior, comandada pela major aluna CPM, Sara Morim. Terceiro, pilotão guarda bandeira, barbilhão nacional, conduzido pelo segundo tendente aluno CPM, Rúmulo Voz. Bandeira de Alagoas, conduzida pela segunda tendente aluno CPM, Laura Mariana. Bandeira do Colégio Militar do Idaio, conduzida pelo segundo tendente aluno CPM, Gabriel Amorim. Quarto, pilotão, formando os dois mil e vinte e quatro. Um curso pelos alunos do terceiro ano do ensino médio do CPM, comandada pela major aluna CPM, Giovana Ventura. Quinto, pilotão azul, composto pelos alunos do segundo ano do ensino médio do CPM. Comandado pelo major aluno CPM, João Lucas. Sexto, pilotão especial, compostos por alunos do primeiro ano do ensino médio. Comandados pela capitão aluna CPM, Cleice Carvalho. Lá vem o terceiro batalhão da Polícia Militar de Alagoas. Aqui do meu lado, com a sua família, esposa e filhos, o nosso deputado federal, Daniel Barbosa. O terceiro batalhão da Polícia Militar de Alagoas, sediado em Arapiraca, desempenha um papel fundamental na manutenção da segurança na cidade e na região, enfrentando diversos desafios, como o combate ao tráfico de drogas, crime violentos e outros problemas de segurança pública. A sua localização é na rodovia Aero 120, de número 2, bairro Novo Horizonte Arapiraca. É vitória efetivamente atual, 377 policiais, homens e mulheres, que protegem e cunham com bravura de seis cidades do Agreste, Araguano. Comando do Policiamento da Região Agreste, Coronel Azevedo. Subcomando do Policiamento da Região Agreste, Tenente Coronel Geoge. Comandante do terceiro BPM, Tenente Coronel Rocha. Composição da tropa formada, banda da Polícia Militar, sob a coordenação do subtenente, Clésio Valdo Santana. Criada há 72 anos, levando um curso de alegria ao povo alagoruno. Foi tombada como patrimônio histórico, artístico e cultural imaterial de Alagoas. Comandante da tropa na passada do desfile, Cartão Maxwell. O comandante da guarda é responsável por executar todas as ordens relacionadas ao desfile militar. Sendo responsável pela coordenação geral e comando de toda a tropa. Subcomandante da tropa, passagem do desfile, primeiro Tenente Maxwell. O subcomandante da tropa desafia, desafia, desempenha um papel fundamental na passagem do desfile, assegurando que a apresentação seja impecável e que os espectadores testemunhem a coesão, disciplina da unidade. Porta Flâmula, Cabo de Araújo. O Porta Flâmula representa os valores e a identidade da nação, realizando o desfile Portando a Flâmula, que é uma peça constituída simbolicamente para a identificação da unidade militar. Sendo utilizada em marchas, revistas, desfiles e formaturas. Pelotão Mirim, um projeto desenvolvido pelo terceiro batalhão em parceria com as prefeituras municipais. Atende as crianças na faixa etária de 10 a 13 anos, proveniente de famílias de baixa renda e em circunstâncias especiais de necessidades para o seu bem-estar social. Integrando-o no contexto social comunitário e ajudando a torná-los cidadãos futuros conscientes dos seus direitos e deveres. Canil. O canil do terceiro batalhão exerce função fundamental na segurança pública, com o uso de cães. O cão é uma ferramenta importantíssima na área de guarda e proteção. E no combate ao crime, quando são utilizados para farejar drogas, explosivos e armamentos, os animais indicam o local onde o policial deve fazer a revista mais aprimorada, otimizando o serviço prestado à sociedade. Avenida Rádio. O uh. A CIDADE NO BRASIL 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 Parabéns ao militar Pela sua apresentação Totalmente em segurança Mas não é um momento fácil de conter o avanço do animal Vamos falar agora do ROCAM A ROCAM, a Honda ostensiva com o apoio de motocicletas que a gente vê todos os dias nos bairros e nas ruas de Arapiraca A Honda ostensiva com o apoio de motocicletas mais conhecida como ROCAM É uma modalidade de policiamento que utiliza as motocicletas como meio de deslocamento A ROCAM destaca-se como um tipo de policiamento dinâmico pois as motocicletas tem eficácia comprovada em especial por causa do intenso tráfego Os policiais tem mais liberdade nas ruas podem enfrentar situações como congestionamentos com serenidade atendendo a eficácia e agilidade os anseios a demanda da população olha o ROCAM e Arapiraca e eles fazem essas apresentações abordagens aquilo que o popular chama de paculejo é acontecido nesse momento quando eles param a moto e vão até aquele indivíduo que está em atitude suspeita eles com suas motos potentes com suas pistolas com seus coletes de proteção estão aí para atender aos cidadãos nas necessidades a gente vê todos os dias a ROCAM nos bairros do Círculo Arapiraca inclusive nas noites pronto para defender o cidadão arapiracense olha aí gente olha eles aí olha ROCAM Arapiraca é o ciclo das motos olha que beleza gente e vamos aplaudir nosso ROCAM nosso ROCAM orgulho de Arapiraca se aproxima a cavalaria e lá vem eles a cavalaria é fundamental para a manutenção da segurança pública do município sendo empregada no policiamento ostensivo e uma peça importante no policiamento de eventos desempenhando também um grande papel nas atividades cerimoniais presentes na tradição de Arapiraca como prostituições religiosas e desfiles cívicos é um orgulho a nossa cavalaria montada desfilando com seus velos e bem tratados cavalos homens e mulheres que fazem de tudo na ostensiva passando pelos bairros pelas praças pelos locais onde possa haver qualquer tipo de insegurança viaturas militares força tarefa e segurança pública homens e mulheres a serviço do cidadão vem aí o sétimo batalhão de bombeiros militares abrange de 19 municípios e está subdividido em três postos um com sede na cidade de Arapiraca outro na cidade de São Sebastião e outro na cidade de São Miguel dos Campos localizado a rodovia aérea 220 km 2 no horizonte de Arapiraca um efetivo total de 82 militares comando atual comando atual do Tenente Coronel Alielson Rodrigues de Melo também está localizado em Arapiraca a academia do bombeiro militar onde são realizados todos os cursos da corporação composição da tropa comandante superação primeiro Tenente Emiliano viaturas autoresgato 59 autossalvamento 31 autobomba-tanque 7017 e autotanque 6 áreas de atuação do CERN GBM atendimento pré-hospitalar combate a incêndio salvamento e resgates aquáticos terrestres e em alturas defesa civil fiscalização e vestuarias técnicas projetos sociais oferecidos à população cursos e palestras visitas ao batalhão estes são os nossos homens e mulheres bombeiros militares vamos aplaudir Arapiraca nossa viatura eu espero que não precise mas se você precisar visse um nove três os militares homens fazem continência as autoridades militares que se colocam no palanque sempre um ato irreverência e respeito aos seus homens 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 Grupo de Escoteiros Marechal João Batista Mascarinhas de Moraes. O grupo foi fundado em 6 de dezembro de 1970. É o 003 Alagoas, o Reluísio Ribeiro de Magalhães, com 53 anos de atividades em Arapiraca. Continua a promover o escotismo e a formação de cidadãos responsáveis em nossa comunidade. Localizada a rua Floracena Silva Barros, 288 Alto no Cruzeiro em Arapiraca. As atividades educativas que incentivam o desenvolvimento pessoal, social e também ambiental das crianças e adolescentes através de vivências ao ar livre, trabalhos em equipe e práticas de cidadania ativa, eventos comunitários, campanhas de conscientização, fortalecendo o compromisso com a responsabilidade social e o protagonismo juvenil. Na direção, o diretor-presidente Elson Soares de Araújo, diretor financeiro Willi Anderson Santos de Aquino, diretor administrativo Gutenberg Mendes da Silva e diretor de patrimônio, o Elton Abreu Cavalcante. Primeiro pelotão, portas-bandeiras, vamos aplaudir gente! Segundo pelotão também com a faixa, grupo escoteiro Marechal João Batista Mascareira e Moraes, 003 Alagoas, mais escoteiros, melhores cidadãos. Homenageia uma das mais importantes militares, o Irmã Mais Escoteiros, melhores cidadãos, reflete a missão do grupo de formar crianças e adolescentes comprometidos com valores de cidadania, responsabilidade e liderança. terceiro pelotão tem crianças do ramo, Lobinho, Dalcateia, Seone, coordenada pelos chefes Jaqueline Cesario e Maiara Silva. Associação dos aposentados, pensionistas e idosos de Arapiá, que é Arapiá. A associação tem o objetivo de promover a defesa dos direitos de pessoas idosas, a inclusão social, a oferta de atividades lúdicas, de cultura e de lazer, como a forma terapêutica de melhoria de qualidade de vida. Além de possibilitar o desenvolvimento e a autonomia dos idosos, proporcionando o aumento de sua autoestima, devolvendo-lhe a sua dignidade. Foi fundado em 1º de setembro de 1991, na rua Estudante José Ana de Lima, de 35, bairro Cacipas, Antiga Rede Ferroviária. Presidente e professora Maria Lourdes de Cavalho de Oliveira Lurdinha. Atividades desenvolvidas, aulas práticas e teóricas de música, oral, informática, aula de teatro, oficinas ocupacionais. Atendimento à saúde com o idoso, consulta médica, passagem terapêutica, anti-estresse, acupuntura e hiking ice. Atendimento à saúde com o idoso, consulta médica, passagem terapêutica, anti-estresse, acupuntura e appelá-se é o nosso site. Ao ficar a pata livre ou morrer pelo Brasil Participa desse desfile trazendo o estandarte da associação Pelotão de Honras Bandeiras, membros da associação e sua encantadora banda fanfarra A Ápia Vamos dançar Com seu coração Vizoeira Vizoeira A senhora é animada Mostrar essa mãe Minha mãezinha ia gostar Bate palma aí, Arapiraca As balizas, as dançarinas E a banda panfarra Tápia Esse é o baeste, né? É, o de preto é o baeste E beleza Tradicional marcha Parabéns, maestro É líssimo apresentacional Sua banda Panfarra Olha a atleta Carcará aí Bom dia, parabéns Parabéns pela apresentação Que belíssima música Grande Oliveira Grande Oliveira Responsável aí pela Banda Marcial Banda Panfarra Arapiá Associação dos Aposentados e Pensionistas Arapiá Babiano 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 Banda Marcial Banda Marcial Banda Marcial Banda Marcial 7 de setembro, o secretário sobre a nossa superintendente, Catiane, conosco. 7 de setembro, Brasil, 202 anos de dependência. Vigilantes, patrimoniais e também o pessoal da ambulância, unidade, a UMA, unidade móvel de atendimento. Os seus médicos, socorristos, entendeiros, obrigado pela presença da Secretaria de Saúde, saudades eternas ao nosso grande motorista, Rinaldo, que nos deixou nos últimos dias. A Secretaria Municipal de Educação, que tem como missão promover uma educação com excelência voltada para a sociedade. É objetivo oferecer uma educação de qualidade, inclusiva e com equidade. Tem como secretária a professora Maria Eliette Barros da Rocha, professor Eliette Rocha. Como secretária de junta, a professora Etelvina Janiette Barros Canaúba Veras. E também tem conta para o desenvolvimento de suas atividades no atendimento à comunidade. Arapiraquense, com um trabalho comprometido de profissionais de educação em sua equipe técnica. Gestores e coordenadores escolares, professores e demais profissionais da educação. Olha aí, o primeiro pilotão estandarte da Secretaria Municipal de Educação, trazido, conduzido pelos profissionais Jorge e Davi. Jorge e Davi, corrigido. Primeiro pilotão estandarte, Secretaria Municipal de Educação. A Secretaria está aqui representada em seus coletões por alunos da Escola de Ensino Fundamental, governador de Valcio Luagir, situada na rua Aderval Inácio da Silva, número 45 do bairro Brasília. E tem como atual equipe diretiva, a diretora professora Lúcia Helena Gones, da Costa Cavalcante. E a professora Alerto, Alerto Diane Silva Scioli, como vice-diretora. A professora Aisley Ferreira Silva, como coordenadora pedagógica. E atende a 260 alunos em síndio fundamental do sexto aluno ano em tempo integral. Vamos aplaudir a rapiaca dos filhos de esses solos, mãe gentil, pátria amada Brasil. 202 anos de independência. Celebramos nossa unidade como nação e nossa diversidade como povo. Vamos ao Pelotão de Honras às Bandeiras, que passaram por aqui. Pelotão da Escola de Ensino Fundamental em Tempo Integral, Zélia Barbosa Rocha. E vem aí, com a sua banda menin, seus alunos em desfile, meninos, meninas. Passando pelo nosso palanque, ensinando com muita alegria. No mundo em papo no pranto, vou casar com eles. Então, um beijinho, um beijinho, um beijinho, um beijinho. Jesus é bom, agradeço. Vem aí, as barizas belíssimas e a banda da Escola de Ensino Fundamental em Tempo Integral, Zélia Barbosa Rocha. A banda pertence à Escola de Ensino Fundamental, localizada no bairro Nova Esperança. Tem como equipe gestora, professor Janiel Maiveira, Varalhães, diretor. Foi reestruturada no ano de 2022. É composta por 50 componentes. Tem como maestro Larri Gelares e como coreógrafo Lindorbergh Marrone. Olha a banda de Zélia Barbosa Rocha se aproximando da Piraca. Inclusive com a aquisição de tubas, viu? Jamais tinha visto tubas nas bandas. Olha essa aí. As tubas me trazem um som agudo e penetrante. O Murilo, modificador Rio Branco. Alô, maestro Larri. Alô, maestro Moreira. Moreira foi meu coordenador de banda. E maravilha, maestro Larri dá um show. Parabéns pelo retorno das tubas. Quanto tempo não vi as tubas nas bandas. Parabéns, moreira, Larri. Trouxeram as belíssimas tubas de roda. Com o seu som agudo e penetrante. Sua cobertura de napa nos bumbos. Trazem mais autenticidade. Olha a percussão da banda. 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 Não sai, vai. Larri de lares. Vai a chuva vira. Coreã do fulminê. Lígão, Ferdi e Maconi. Vamos lá. Gente, isso sim, viu? Que coisa bonita. Ele até, ó, o Karate lá atrás, ele é pra acompanhar. Essa é uma banda realmente completa, viu? Realmente. Show de bola. Grande maestro lá, Rê. Rê de Laris. Aí que é com posse bolada, gente. Ó. Qualidade é qualidade. Você tá louco, Cachoeira. Sua filha, Renata. Três, duas, duas filhas. Duas netas. Olha só isso. Tá no sangue. Vim que dance. Vim que dance nos anos 90. Parabéns, hein? Vamos aplaudir, ela pirata. Uma completa banda marcial e fanfarra. Aqui com a gente também, o doutor Lucas Barrosa. Vem aí, olha aí a lira, olha as tubas, que maravilha. Alunos da escola de ensino fundamental, o governador Divaldo Suruati. Desfilam com suas medalhas conquistadas a participação do Campeonato Alagoano Nacional de Xadrez e Karate. Símbolos nacionais, selo, hino, brasão, bandeira. Que maravilha. Os Karatecas. Fazendo sua apresentação. Olha a foto. Desta grande, suave e arte milenar, o Karate. Fazendo sua apresentação e o ovo da pipoca tá aí também, olha ele aí. Olha ele aí. Olha ele aí. Olha o pessoal do Karateca ali, olha o Karateca. Não, o Karateca é Karateca. É o Karateca, né? Alunos da escola municipal de Válsula Gi. Lembrando que no UFC nós já tivemos um campeão Karateca mundial. Lioto Machina. Grande representante do Brasil que conquistou o cinturão no UFC, ano de 2017. Os Karatecas seguem essa grande arte milenar marcial. O outro pilotão também traz medalhas conquistadas também no campeonato de xadrez. Inteligentíssimos. Isso é um catar, né? Que a táxi chama esse que a gente tá fazendo? Meu amigo, o mototaxista. Arruma um café com ele. Cuida. E o menino que é coelho. Esquentado na garante. Vamos seguindo. Escola de Ensino Fundamental José Pereira Sobrinho. Localizada na Baixa do Capim, sem número. Uma zona rural de Arapiraca, fundada em 71. Tem equipe gestora com a diretora professora Alas Shirley Silva Cione Lunes. E a vice-diretora professora Vanessa Rosendo da Silva. E mais, a vice-diretora professora Vanessa Rosendo da Silva. Coordinação pedagógica professora Rosângela Borges. De Oliveira. Foram duas vezes. Até de 6.360 alunos matriculados no pré-escolar. Ao nono ano nos turnos Matutino e Vesperdino. Número de profissionais 46. O primeiro pilotão da escola Estrandarte. Honra às bandeiras e aos símbolos nacionais. Seguidos com mais de 20 alunos com representação da nossa bandeira. Terceiro pilotão traz a faixa. Parabéns ao brasileiro. Já com o garbo varonil do universo entre as nações. Resplandece a do Brasil. Encontrar beleza e poesia. Mesmo nas situações mais difíceis. Pois somos um povo feito de esperança e criatividade. Agradecer a presença aí da nossa guarda civil. Nossa defesa social. Guarda civil municipal. Betos, amigos. Obrigado pela presença de vocês. O país conquistando sua emancipação de Portugal. Agradecer aqui o apoio da nossa Kelly. Isso é união do todo o nosso trabalho. Que vem aí independência do Brasil. A bandeira, faixa, também trazendo o Banda Centenário de Arapiraca. A escola João Batista traz uma homenagem ao Centenário de Arapiraca. Com essa belíssima faixa. Trazendo a imagem da nossa concatidão. Nossa Senhora do Bom Conselho. Largo Dom Fernando Gomes. Quanto é o trabalho desse senhor? Uns com os outros 5 mil reais. É, 6 mil. 6 mil? É. O valor vai dar pro senhor. Quer a verdade? Qual? Eu ganho 4 mil reais por mês ganhado. Bebendo cachaça pra todos os outros. Todos os vales. Então se eu pedir muito aos seus profissionais. Eu sou eletrônico técnico. E uma empresa de nascimento. Só perguntei. Eu sei onde vai, onde vem, sabe? Mais uma vez, nosso muito obrigado. A presença dos professores e professoras. Fazendo consigo. Sentindo no trabalho. Nesta manhã de 7 de setembro. Cada um acompanhando sua devida escola. E fazendo essa representação. Agora tem que ser bom, né? Importante. No 7 de setembro. Tem que ser bom o controle. Por quê? Tem que ser bom. E vem aí. A banda da escola João Batista. A banda da escola. A escola de ensino fundamental. Tipo o Silvaleriano da Silva. E isso aí é uma banda da escola. Localizada no marido Alto do Cruzeiro. E tem como equipe gestora. A professora Pauliana Traubes. Diretora. E a professora Ana Paula Bici. A professora Gacilda Fernandes. Coordenadora do projeto. Coordenadora pedagógica. Foi fundada em março de 2013. Encontrar atualmente com 70 componentes. Sobre a regência do maestro Dimas Moreira. E a coreografia de Lindonbergh Marrone. Olha aí. Vem aí a banda. Maestro. Dimas. A coreografia dessas belas meninas. Com esse grande artista. Alô Lindonbergh Marrone. Chegou a hora de você dar o seu show. O meu tá aqui, ó. O meu meu tá aqui. Banda. A escola de Búcio Valeriano. Vamos aplaudir a Arapiraca. O cara que tem lá alto. Que meu dia. Ele tá aqui o putador, meu irmão. Lindonbergh Marrone. É assim mesmo, né? É da terra. É da gente. Belíssimas balizas. Na coreografia. Fazendo a apresentação pra vocês. Eu não quero. Tá trabalhando. Aham. Não quero. Alô Maestro Dimas Moreira. Aqui na frente, com a sua belíssima bota azul. Lindonbergh Marrone. Choquei na bota. Choquei na bota. Muito mais cara choca na bota, hein, Leite. A bota dele. Que belíssimas. Vamos aplaudir a Arapiraca. E olha essa baliza na frente da... Olha a roupa que a mulher trouxe. Direto dos Estados Unidos. Direto dos Estados Unidos. Para vizipar em Arapiraca. Diferente. Alô Maestro. Alô Dimas. Caraca. Belíssimas plumas. E essa fantasia. Que deve ter seu peso, né? Deve ter seu peso. Apresentação da banda. Aí sim. Infúcio Valeriano. Grande abraço. Nosso ex-deputado. Diz boníssimo, Leão. Falando do seu filho Fabiano, Leão. Grande abraço. Venham para cá. Olha o ritmo. Que percussão é essa, Maestro? Fechou, papai. Maestro. Dimas Moreira. Corina Fia. E Bombeck Marrone. Ou sua escandalosa porta azul. Escandalosa porta azul. Aí é para arrufar os camores. Caraca, velho. Top, hein? Aí. Tá certo. Vamos ver esse. Eu sou o Everaldo. Tá com som, né? Aí vocês querem que eu fale o quê? Deixa o like aí. E eu te comendo. Então, Só que é loucada, hein? Parabéns. Não de parabéns. Chama! Até os caras do prato Do prato, né? Alçou o milimão, velho! Do prato, né? Boja, vai! E aí, Bojana! E aí, Bojana, Bojana! E aí, Bojan! Chama na percussão, Márcio Dimas, parabéns no show de percussão! O que vem por cedo, olha a água aí passando, olha a água aí! Luca, juventude ativa construindo o futuro de Arabiaca, olha Luca! Olha aí também o canal do Youtube, nosso amigo Edney Silva! O canal do Youtube aí se inscreve lá, que prestigia! Todos os anos ele filma e posta lá o desfile de 7 de setembro! É muito gentil, um abraço! Obrigado pela presença! Esse é o Luca! Meninos e meninas! Juventude ativa construindo o futuro de Arabiaca! Música Pega aí por favor, fio! Uma água com gás, eu não digo não nunca! Obrigado Priscila! Casa do Lanjo, Lou Correa! Escola de Ensino Fundamental, Fernando Corro de Melo! Ela é localizada na rua Vereador José Fertulino, sem número Vila Canaã! Muito obrigado querido! A diretora, diretor professor Sebastião Antônio da Silva, vice-diretora professora Vilma Caetano da Silva, coordenador pedagógica, coordenadora professora Verusca Lima dos Santos, atende 907 alunos articulados no ensino fundamental, sendo 551 alunos no turno matutino do sexto ao nono ano, e 365 alunos no turno vespertino do primeiro ao quinto ano! Profissionais 82, pelotões, estandarte da escola, honra as bandeiras e faixa, que o nosso povo continue firme, lutando pela democracia e pela liberdade de todos! Palavos! 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 Pas действionados! Olha aqui, vira Acho que falta Vai dar pra gravar tudo não, gente Vamos nós Vem aí Banda Marcial Fernando Collor de Melo Reativada no ano de 2022 Tem atualmente 70 componentes E desfila sobre a regência do maestro José Tiago Santos de Lima Tendo como coreógrafo Ele que brilha na avenida Lucas Emanuel Vê seu show, papai Só banda top, hein Acabou, ó Banda Marcial Fernando Collor de Melo As meninas seguem a coreografia Tem coreógrafo Lucas Emanuel Brilha, Brilha na avenida Avenida mesmo, né? Avenida Rio Branco Nem pensei na hora, mas deu certo É, nossa educação Secretária Professora Eliette Rocha Sobre secretária É, nossa educação É, nossa educação É, nossa educação Médicas, enfermeiras Médicas, enfermeiras Socorristas Obrigado pela presença de vocês, tá? É, nosso motorista também Eu não, eu venho lá Alô, maestro Chegou sua hora Vê seu show na avenida José Tiago Santos de Lima Olha aí O nosso coreógrafo Lucas Emanuel Rapaz, vence numa baliza grande Olha só Vence na baliza grande Olha a turma Que maravilha ver a turma de volta A turma voltou para as bandas marciais Que a função maravilhoso Maravilhoso Maestro José Tiago Santos de Lima E a banda A escola Fernando Góra de Melo Vamos aplaudir a rapinaca Ele está trazendo também Ele está trazendo também A nossa equipe de comunicação São fotógrafos Videomakers, professora Maravês pelo trabalho Maravilha Maravilha Maestro Tiago Maestro José Caigo Santos de Lima Basico Alí Basico Alí Maravilha 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 Samba Raiz Olha o trem das 11 na piraca! Exatamente as 11 horas Show de bola! A música vem na hora certa Música Maestro Traigo Bate palmaria na piraca Que beleza Maestro Traigo dando um show na avenida 70 componentes Pelotão Banner Só o compromisso de cada cidadão Cria um país independente Escola de Ensino Fundamental João Satornino de Almeida É localizada a avenida Vereador João Satornino de Almeida No bairro Boa Vista Em Arapiraca Fundada no ano de 1965 Vindo como diretor Professor Rafael Calista Neto Vice-diretora Professora Carla Maria Correia Martins Coordenação pedagógica Da professora Micheline Magalhães Silva Lins E do professor Emerson Barbosa Santos Atendendo a 781 alunos Matriculados no ensino fundamental Do primeiro aluno do ano Dos turnos Matutino e Vesperdino Número de profissionais 72 Estandarte da escola Honra as bandeiras São seus pilotões Faixa A independência do Brasil Se constrói A cada dia Por meio do nosso compromisso Com a educação de igualidade E a luta constante Por uma nação Inclusiva para todos Pelotão alunos Do oitavo e nono ano Composto por alunos Representando os 155 alunos Que estão encerrando O ciclo Do ensino fundamental 2 Cada passo dado Foi um aprendizado Agora levem essa sabedoria Para o próximo capítulo Pessoal Um abraço querido Um abraço querido Vamos aplaudir a lapiraca Meu amigo Nilson Júnior Um abraço Top Banda fanfarra Adriano João Saturnino De Almeida Fundado em 2012 Atualmente ela conta Com 65 componentes E como maestro Daniel José da Silva E o coreógrafo Henrique Santos Lá vem a banda da Júnior Lá vem a banda da Júnior Olha a coreografia Alegre Colorida Bonita Gente Jogando leque Nós já gastamos todas as três baterias Já E vamos terminar usando o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado De ver aqui uma parte do desfile Felizmente não deu para filmar tudo Mas deu para filmar uma vida É isso É isso aí É um show Muita Compartilhe Comente Se inscreva no canal Se você não é inscrito E até o próximo Glória ao meu irmão Henrique Santos Vê um show na Avenida A Avenida é sua A Avenida é sua